Fala galera do canal, o mercado de transferências do futebol vive seu momento mais movimentado em toda a história. Os árabes vieram com tudo para causar na Europa. Tiraram diversos nomes do velho continente, como Neymar, que foi para o Al-Elau e Benzema, no Al-Ittid. Com isso, os clubes olham para os times menores de seus países ou para as ligas sul-americanas. No meio disso tudo, o Palmeiras pode perder um dos seus grandes destaques. Um xodó de Abel Ferreira tem propostas, confirmado pelo seu empresário. Em entrevista para o site liberal, Hércules Júnior, agente do atacante Rony, afirmou que o atleta paraense tem na mesa, mais de uma oferta do futebol árabe para tirar o jogador de São Paulo. A visibilidade na vida do Rony reflete na vida de todos. Eu não posso abrir mais coisas, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro de clubes da Arábia Saudita, que querem o Rony. Não posso falar mais. Lembrando que em junho, uma equipe do Catar demonstrou interesse no jogador de 28 anos, chegando a oferecer algo próximo de 100 milhões de reais ao porco. A entrevista foi feita após a frustração de seu filho não ser convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira. Bom galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.